Então, eu já falei algumas vezes aqui sobre a minha experiência como testemunha de Jeová, né? E eu tô vendo muita gente, nossa, tá muito incrível isso, muita, muita gente falando sobre como foi, né, na época que era TJ. E o bom da internet é isso, né, porque eles têm essa questão muito forte de querer calar as pessoas, né? De tanto não querer que as pessoas falem sobre eles, como proibir das pessoas lá de dentro escutar o que as pessoas de fora falam sobre eles, né? Proibido, totalmente proibido, quem falar que não é tá mentindo, que é mesmo. Quando eu tinha ali por volta de uns 10 anos, eu comecei a estudar a Bíblia com eles, eu fui estudando, demorei um pouco pra fazer o progresso que eles esperam, né, mas eu fiz. Ali quando eu tinha uns 13 anos, eu falei com uma outra pessoa que eu tinha entrado num site que dizia assim, 10 motivos pra não ser testemunha de Jeová. Meu Deus, essa mulher quase teve, assim, quase desmaiou na hora que eu disse isso pra ela. Não pode começar a fazer toda a explicação. Aí eu, ok, ela, não, tá bom, tá bom. Aí, no mesmo dia, a menina que me dava estudo bíblico foi na minha casa com, tipo assim, um textão desse aqui, assim, uma matéria que ela tinha feito e estudado pra me explicar o porquê que eu não podia pesquisar aquilo na internet. Que era apostasia. Aí eu fiquei sabendo, né, de partir desse momento, eu fui entender o, nossa, o horror que era ver conteúdo que falasse qualquer coisa contra o assistimento de Jeová. Qualquer coisa que, contra os ensinamentos dele, as práticas que eles fazem com as pessoas que foram expulsas, ou casos que eles encobrem lá dentro, né, e tal. E aí, é, eu, ok, eu tomei horror a qualquer coisa que falasse mal deles. Tanto porque eu tinha muito medo de ser influenciada também, né, porque, ah, não, se eu ver isso aqui, pode ser como influenci contra eles. E aí, até hoje, eu tenho uma questão muito forte de ver vídeos que falam sobre eles, porque até hoje, por mais que já tenha dois anos que eu saí, eu ainda tenho medo, sabe quando você ainda fica ali, é, condicionada, é isso? Aconteceu comigo. Eu, quando eu saí de lá, eu saí acreditando no que eles diziam. Então, uma coisa que me ajudou a deixar de acreditar e ver eles de uma outra maneira, foi ver vídeos das pessoas que tinham saído, explicando. Podem ser motivos de cometer pecado, como eu fiz, né, de desistir da vida de ser testemunho de Javá e ter uma vida que eles são totalmente contra. E também por não concordar com os ensinamentos deles, outras pessoas saem porque não concordam, né, se dissociam, saem de lá porque, sabe, das mentiras que eles inventaram, da maneira que eles têm de usar a Bíblia pra provar as coisas que eles ensinam, que não estão de acordo com o que a Bíblia ensina. E, assim, até hoje, uma coisa que me ajuda muito é ver vídeos dessas pessoas que saíram, pra fortalecer a minha convicção de que eles são totalmente errados e também pra que eu tirem essa perspectiva de mim, que quem saiu tá errado, sabe, porque até hoje eu tenho isso, ah, fulano tá falando isso porque tem alguma coisinha. E daí que tem alguma coisa, todo mundo vai ter que ter, é por falta de não querer seguir o que eles ensinavam, do que a Bíblia fala, ou é porque não concordar com os ensinamentos e daí? Alguém vai ter que ter um motivo, ninguém saiu de lá por nada. Vai ter que ter, ah, simplesmente acordou, ah, hoje eu não quero mais ser TJ. Não, tem um motivo, sabe, todo mundo tem um motivo. E é isso, hoje eu tô muito mais feliz, hoje eu consigo ter uma vida muito mais satisfatória, né, pra mim. E hoje realmente eu tenho liberdade. Eles falam tanto de liberdade, né, mas hoje eu tô em liberdade deles, graças a Deus. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.